Com a seca pegando e os canteiros da horta bem cheios, a gente teve a ideia de fazer um novo canteiro em outro lugar, espalhando a horta por vários lugares do sítio. Então a ideia era fazer um outro canteiro ali do outro lado para plantar culturas de horta irrigada. Para isso a gente está cercando os canteiros. Tanto a horta quanto esses canteiros a gente tem cercado porque a gente tem escolhido deixar as galinhas soltas e os canteiros cercados. No começo as galinhas ficavam presas, mas a gente viu que é muito melhor para elas ficarem soltas e a gente cercar os canteiros. As galinhas elas fazem muito estrago, elas espalham muito, ciscam, pegam as mudinhas novas, então a gente optou por esse sistema. A gente cerca as culturas principais e daí elas não conseguem entrar. Então a gente protege as mudinhas, consegue plantar e não restringe a circulação das galinhas pelo sítio. Elas ciscam muito, elas espalham toda a matéria orgânica atrás dos bichinhos, então é bem complicado. Inclusive toda a cobertura de matéria orgânica das árvores é sempre uma briga, porque a gente faz a cobertura bonitinha, deixa lá, quando a gente viu elas espalharam tudo e tem que juntar de novo. Mas sem problema, faz parte. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ajuda a gente a crescer. A ideia do canteiro começou por causa desse composto de folha seca e matéria orgânica. A gente estava com esse composto lá na área de agrofloresta já há quase cinco, seis meses e a gente foi fazendo o acúmulo de matéria orgânica em cima e fazendo uma pilha. E quando a gente foi usar, a gente viu que embaixo o composto estava muito bom. Então a gente tinha uma terra ótima, sem ter muito o que fazer. Em vez de jogar nas linhas de agrofloresta, a gente resolveu fazer esse canteiro. A ideia inicial era fazer um canteiro de batata doce, mas como não tinha ramo para essa época do ano, eu fui lá no armário de semente e comecei a pesquisar quais eram as opções. Olhando aí pela indicação de semeadura, a época do ano, para saber o que dava para plantar. A escolha acabou sendo cenoura, púcula e crotalária. E no canto vou pôr umas mudinhas de bucha também, aproveitar o cercado, que são trepadeiras, para pôr umas buchas vegetais também. No canteiro eu estou usando de novo a mistura simples de termofosfato e toca de mamona. O plantio vai se organizar no meio. A crotalária, ela vai fazer o papel do extratermagente, ela vai subir e não vai atrapalhar as outras, sendo que ela é uma leguminosa, então ela vai contribuir para o solo também, fixando nitrogênio. No meio eu estou fazendo duas linhas de cenoura e no canto uma linha de rúcula. Então vai dar para consorciar bem essas três espécies, que são as principais. E daí depois eu entrei também semeando mais a bucha vegetal nos postes da lateral, nos últimos dois. porque a bucha vegetal é uma trepadeira que precisa de auxílio para crescer. E eu vou aproveitar o cercado para plantá-la também. Tchau, tchau.